Olá você está no canal drinks para você e eu vou te ensinar como fazer creme de coco para drinks e coquetéis vem comigo para isso não precisar de um leite de coco eu de preferência de vidro tá um leite de coco de qualidade esse aqui tem 200 ml eu vou abrir ele e vou adicionar no copo aí poder fazer a medida pode ser qualquer copo um copo que caiba o os 200 ml né de leite de coco agora eu vou adicionar açúcar da mesma altura aqui tá a mesma quantidade tá bom não precisa ser nem exato não precisa ser exato tá pode ser mais ou menos não tem problema o açúcar eu tenho aqui o açúcar eu vou encher o copo rapidinho vou dar uma acelerada no vídeo para ir mais rápido tá já voltei e aqui ó a quantidade de açúcar e a mesma quantidade de leite de coco e não vamos fazer agora vamos precisar de uma panela adicionar o açúcar o leite de coco e para finalizar vamos botar uma pitadinha de sal tá isso vai ajudar a conservar e também dar mais sabor nosso creme de coco agora vamos mexer isso em fogo médio até o açúcar derreter tá bom eu tenho aqui um fogão fogão eu tenho aqui esse fogão ele é elétrico mas você pode usar o fogão a gás tá bom eu vou ligar ele aqui eu ligarei aqui no fogo médio e vou mexer até que esse açúcar dissolva ó você não pode deixar ferver tá bom porque senão pode cristalizar então você tem que sempre tá mexendo por um acaso mesmo no fogo baixo ele insistir em ficar fervendo você diminui mais ainda o fogo tá bom é só mexer até o açúcar dissolver assim que o açúcar dissolver eu volto tá bom então vou fazer um corte uma pausa no vídeo assim que tiver dissolvido o açúcar eu volto bom já voltamos né já tá derretido o açúcar pode ver ele tá bem ralinho já tá bom já dá de usar mas eu gosto de deixar mais cinco minutos para dar uma evaporada ele ficar mais mais consistente tá eu aconselho você a deixar mais tempo mais uns cinco minutos para ficar um realmente um creme de coco tá vai querer ferver mas não vai ferver de verdade você vai mexendo vai ficar mexendo para não ferver para não cristalizar tá bom assim que tiver pronto eu volto tá bom vou dar uma pausa no vídeo e volto já já e tem aqui um pano eu vou botar um paninho aqui vou tirar daqui porque esse esse fogão elétrico mesmo de ligada ele continua quente então vou deixar aqui vou tentar tirar aqui para mostrar para vocês tá bom já tirei o fogão daqui ó como é que ficou vou dar mais uma mexida tá tá e também o grosso não precisa ser muito muito grosso não tá e agora nós vamos pegar um pano limpo e vamos cobrir nossa panela não é bom tampar com a tampa sabe porque se não abafa e fica pingando água lá dentro eu prefiro assim tá deixa esfriar assim que esfriar eu volto tá bom bom já se passaram algumas horas o nosso creme de coco já está frio tá já esfriou ó como é que ele fica agora não precisa também de um pote de vidro com tampa tá bom eu tô usando esse pote aqui de azeitona eu lavei ele nós vamos colocar o nosso creme de coco aqui dentro para isso eu vou usar um funil tá pois da última vez que eu fiz aqui em casa eu derramei tudo então é bom usar um funil tipo se o seu pote for fino assim tá bom eu vou adicionar o creme de coco e vou já dizer a validade dele tá bom e a forma de armazenar pode ver ele não tá totalmente branco tá meio transparente né mas assim é que uma ou duas horas ele vai ficar bem branquinho bem mais consistente do que ele está vamos fazer vamos tampar muito bem nosso creme de coco tá uma sacudida aqui olha a forma correta de armazenar na geladeira tá e a validade de 30 dias mas não pula o vídeo ainda que tem um recado para você tá o certo também é você botar uma etiqueta aqui com o nome e a data de hoje do dia que você fizer o creme de coco tá para você saber que que você fez e não e consumir um negócio de qualidade né sem estar estragado né bom que eu tenho para falar para vocês é que muitos de vocês nos assistem mas não são inscritos então por favor gente se inscreve no canal clica no botão inscrever-se e se inscreve que isso ajuda demais o canal a crescer eu conto com a sua inscrição tá bom não esquece do like né clicar no like e nós vamos usar esse creme de coco em uma próxima receita tá bom tchau para você e até a próxima